Olá pessoal, quero falar pra você que a loja Burguesinha Fashion, que fica aqui dentro do Hotel Central, tem muitas novidades para o público feminino. As últimas novidades em moda feminina, você encontra aqui na loja Burguesinha Fashion. A Francielle acabou de chegar de viagem e trouxe muitas novidades. Aqui é difícil você entrar e sair sem comprar. Venha conferir de perto o que nós estamos anunciando. A Burguesinha Fashion e TV Cidade, a parceria que deu certo.